A CIDADE NO BRASIL 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 Sério? Os meus amigos sempre foram Eu por acaso nunca estive lá Portanto vai ser uma estreia grande Vai sim senhora E olhem em propósito Porque o tema de hoje é Queres lançar? Sim, então o tema de hoje do CSL Stars Helena Helena Not too fast Temos de fazer um batuque primeiro Exato Temos de fazer um batuque Qual é o tema, Rita? O tema do programa É Helena Coelho vai dizer Quais são as razões para não perder o Mel Sudoeste? Lá está Pronto É isso É esse o nosso tema Razões para não perder o Mel Sudoeste Digam-nos E podem usar a hashtag CSL Stars Para falar connosco No Facebook No Twitter E temos também linhas telefónicas Será que tu já sabes? Eu lembro da última vez Eu sei que é mais um Tu disseste de cor O que? O número de telefones? Sim Eu lembro-me que estava no Small Summerfest Lembras-te? Sim Estavas aqui Nós estávamos no estúdio Não é? E tu disseste os números Eu lembro-me disso Então é o 214 Boa 434 852 Exatamente Muito bem Fogo Ou então Ou então Ou então Ou então 214 434 847 Agora não estou a acreditar-me que bem Eu ouvi um eco Não sei se Ouvi um eco tipo Não Rita Sabes que não Não tenhas inveja da minha inteligência Da minha memória Rita Não sejas assim É feio Pois é porque tu és engenheira Faltam-me 4 cadeiras para acabar e ser engenheira Então ainda não és Eu também sou quase médica Faltam-me 5 anos Está quase Está quase Está quase Depois mais um Anitta ali Agora faltam 5 meses Não está mesmo quase Verdade Olha então 4 cadeiras O que é que te falta para acabar o curso? Olha que coisa linda A engenharia Química Uau Falta-me as duas químicas orgânicas São coisas muito bonitas de estudar E falta-me um cálculo e uma coisa que chama-se instrumentação e controle E agora estou-me a lembrar de uma pergunta que te fiz que era se a química dava jeito para misturar as cenas da maquilhagem Eu naquela altura respondi-te que já estive num laboratório a fazer cosméticos e nessa parte sim ajuda O resto no dia a dia dá-te raciocínio e dá-te uma praticidade diferente ao seres engenheiros que dão para tudo E depois também uma engenheira mulher são uma pessoa muito prática E não fazem falta Fazem falta Olha e coisas que não queremos perder no meu Sudoeste Por exemplo os concertos São muitos artistas não só portugueses mas também internacionais Temos por exemplo a Sia Ah espera lá Espera lá eu vou apresentar Eu vou contar uma coisa Hoje a Helena Coelho apaixonou-se por alguém E ela não conhece ninguém aqui ainda não é? E estávamos à procura Ela só sabia que era o rapaz de? Tinha mais de um metro e oitenta, estava de t-shirt branca, calças de ganga, moreno Tinha assim aquela barba de cinco dias Vamos mandar vir um primeiro candidato Primeiro candidato pode vir? Não era Não era Não era Também não Ele também é bonito Também é bonito mas não foi ele que o vi Pode só dar uma volta para as pessoas verem Estamos a falar de ti Não Não Tem de ser aqui dentro Tem de ser mais pobre não A gente não paga para isso É de grátis Não levas nada Mas também estás bem vestido Não é Dá para apontar Apontei lá Cá está Não será aquele Não será aquele Não é aquele não Este não se chama Não sei como é que se chama por acaso Somos muitos cá dentro Mas pronto Se eles tiveram Não foi paixão Mas ok Ele era bastante bem parecido Tinha muita saúde graças a Deus Exatamente Tinha um ar saudável Tinha um ar saudável Coisas que não queremos perder no meu Sudoeste Pessoas não é? Não queremos perder ninguém Felizmente existem perdidos e achados Se alguém se perder no meu Sudoeste Vá para o Pórtico É o melhor Vem a ter comigo que eu faço questão de vos ajudar Exatamente Vais andar lá pelo recinto Vão andar pelo recinto Exatamente Ficaste contente com este convite O que é que tu achas Rita? Acho que sim Fiquei super contente Super contente e admirada Não estava nada à espera Passar de um lugar da entrevistada Para o lugar da apresentadora E é muito surpreendente E muito muito bom Somos bem fiestes nós aqui Não somos Somos Muito forreiros Bom já sabem Podem ligar para nós A partir de 214434 852 E 214434 847 E respondam-nos à pergunta Razões para não perder o meu Sudoeste Olha Uma coisa que o meu Sudoeste bate forte É por exemplo o campismo O campismo É uma zona onde as pessoas se divertem muito Dá para fazer amigos Dá para encontrar rapazes de t-shirtes brancas Dá para descansar Dá para... O nível O nível também Não dá t-shirt se não podia ser o nível E também há lá um canal fixe Onde as pessoas podem mergulhar também Há uma praia Das Ambojeiras do Mar Exatamente Nós por exemplo Nós de manhã costumamos ir à praia Por acaso... Então vamos à praia Vamos à praia Então tem... Gosto mais... Eu sou uma pessoa mais no inverno Não, ainda não... É autobronzeador Autobronzeador E isto sou eu com autobronzeador Obrigada E não ficas manchada Não, eu tenho um ótimo autobronzeador Usa luvas para pôr Sim, sim Fixo Agora é assim Posso ficar outro dia a explicar Como aplicar autobronzeador? Podes explicar assim mais ou menos Eu estou aqui Imagina Estou supermorena Não, é um autobronzeador em mousse É uma mousse que ader na pele muito rapidamente E penetra na pele muito facilmente Mas... Portanto, ponho numa luva E vou passando assim movimentos circulares Por todo o lado Quando já tiver pouco produto Passo nas mãos e assim entre os dedos Para ficar natural E dormes durante umas 4, 5 horas Não podes lavar o corpo E depois quando lavas o corpo fica bem Eu estava mais morena hoje de manhã Não podes mexer muito na cama, não é? Para não sujar os lençóis Eu mexo o que tiver que mexer A questão é que eu tenho lençóis sempre brancos E portanto nem sempre completamente brancos O que vale é que durmo sozinha e ninguém vê É bom saber para mudar os lençóis, não é? Agora, eu se vamos à pareia Eu tenho que continuar a dar forte nos meus treinos E falar nisso tenho um convite para te fazer Pois é, eu sei que tu és muito adepta do exercício físico Gostas muito de treinar De comer de forma muito saudável Eu não adoro comer de forma saudável Agora que eu gostar Mas queres que ajude? Posso fazer um convite? Faz um convite Então basicamente eu treino com o PT Que é o Paulo Teixeira E ele e os dois amigos também são PT's Que é o estúdio Que são os donos do estúdio onde eu treino Eles tiveram uma iniciativa ótima De ajudar a União Zoófila E unir isso ao exercício físico Então vai ser amanhã Às 10 da manhã Às 10 da manhã Na Alameda Pera lá, desculpa Helena Ele também quer ver Sou eu Olá, João Era de mim que estavas a falar Era de mim que estavas a falar Vê se mesmo que estás com t-shirt branca E tu Que saudades que eu estou Que saudades temos o João Olá, tudo bem? Olá João Estás bom, João? Estás boa? Nós cruzámos-nos ali no... Era este? No bar Não era este Era de mim que estavas a falar? Claro que sim Claro que sim Não corresponde à minha descrição T-shirt branca Calças de ganga Mais de um metro Até que medes, João? 1,80 É, então dá Já passaste um requisito Voz mais grossa Ok, obrigado por terem vindo Estás com a voz mais grossa e tudo, João Estás bem? Estás no intervalo outra vez Achas que estou com voz mais grossa? Está um bocadinho Já passou Olha Deixa-me ficar Mas eu gosto de ver deste E a comida? Espera, eu melancia posso? Podes comer melancia? Eu posso É boa, é antioxidante Obrigada, Nur Obrigada Tchau, Johnny Agora já Não se come em televisão, pois não? Sabes o que é que ele anda a fazer? Grande tarde Ele está com o André Rodrigues Eu vi há bocadinho ali na televisão É verdade Pronto, olha Então, eu vou ter que fazer o convite Não para ninguém me ouvir Faz lá, desculpa Então, amanhã, às 10 da manhã É para ali que eu olho? É para ali Amanhã, às 10 da manhã Na Alameda do Afonso Henriques em Lisboa Perto assim da Fonte Luminosa mais ou menos O meu PT e os outros dois PT's Organizaram uma ação de solidariedade Portanto, o Extreme Workout Vamos todos treinar por uma boa causa Para ajudar a União Zoófila Para uma boa causa ou calça? Eu estou a treinar por uma boa calça Mas amanhã vai ser por uma boa causa Tá Rita, se calhar vais para o canto de castigo E cometer Não, tens toda a razão Continua Vai ser gratuito Qualquer pessoa pode aparecer Mas a ideia também como é ajudar Podemos levar vários materiais Podem ver no Instagram o que é que podem ajudar a União Zoófila Podem aproveitar a correr com 5kg de ração, não é? Desde casa até a Alameda com os 5kg de ração Chegam lá e dão aos quesitos É assim, a ajuda pode ser monetária Pode ser materiais de limpeza Ou também pode ser alimentação intestinal canina, por exemplo E pronto, qualquer pessoa pode ajudar Apareçam, ainda volto a relembrar Tem Tem